Um livro, Gestão Cultural, a profissão em formação. E um dos temas do nosso diálogo de hoje é exatamente a formação do gestor cultural, a gestão cultural em si, que envolve as artes e todas as promoções relacionadas ao mundo da cultura, porque a nossa derogadora é uma gestora cultural. Ela que dá aula em universidades de Minas Gerais, em cursos livres, e exatamente nessa área, porque ela é mestre em educação, é especialista em planejamento e gestão cultural e é autora de vários livros sobre gestão cultural, sobre planejamento estratégico de projetos na área da cultura e é também doutoranda em artes pela Universidade Federal de Minas Gerais. E é autora deste livro. E por que hoje ela é, por tudo isso é que ela é a nossa derogadora de hoje, mas há um momento, há um fato específico, é que o objeto de estudos desta doutoranda é exatamente a atividade cultural do teatro no século XXI, de grupos, de coletivos de teatro em Fortaleza e no Ceará, inclusive no Cariri. Eu me refiro à professora, à pesquisadora, à doutoranda Maria Helena Cuia. A Lena! Lena! Lena, né? É mais fácil. É mais fácil, né? É Helena, mas é Lena. Lena, por que essa paixão pelo Ceará, me diga? Você vem de Minas, de Belo Horizonte, para estudar? É, bom, o Ceará... O Ceará, e o teatro do Ceará. Ele é apaixonante, né? Mas o Ceará, assim, para chegar aqui, para pesquisar, né? Assim, chegar no meu objeto de pesquisa, nos sujeitos que eu vou pesquisar no Ceará, eu tive que pesquisar outras questões também para chegar até aqui. Primeiro, a questão política, eu acho que desenvolvendo a política cultural do Ceará no século XXI, foi um dos elementos que fez com que eu escolhesse o Ceará para ser um dos... A minha outra casa, né? Para pesquisar, porque eu estou pesquisando Minas Gerais e o Ceará. E por ser também uma cidade que tem muitos grupos. Você mesmo fala isso naquele livro organizado pelo Fernando Yamamoto, sobre teatros de grupos do Nordeste, e você coloca no texto de abertura sobre o Ceará, você coloca isso, assim, que o Ceará, ou seja, não lembro bem a frase totalmente, mas era mais ou menos assim, que nascer um novo grupo de teatro no Ceará faz parte da história, ou seja, tem uma trajetória para se chegar a esses vários grupos do século XXI. Então, isso... e Minas também, Minas também, Belo Horizonte em especial, mas não é só Belo Horizonte, o interior também, tem essa característica no teatro, de ser um teatro que é formado por uma cena teatral formada por grupos. E você acha que essa é uma característica, tanto em Minas quanto no Ceará, desses novos grupos, quer dizer, grupos... qual seria a característica? A característica do coletivo, das relações coletivas, de decisões coletivas? Sim, eu... está muito cedo ainda... Qual é o recórtico da sua tese? Está muito cedo... Que está sendo gestada do doutorado em Artes na Universidade Federal de Minas Gerais. Está muito cedo para eu falar da tese ainda, porque eu estou há um mês... Estudando. Estudando, aqui, fazendo a pesquisa de campo. Mas a inquietação, digamos, seria... É... A inquietação da pesquisa, seria... A inquietação da pesquisa, tanto no Ceará, quanto em Minas Gerais... Quanto em Minas, sim. Lembrando que nem sei se eu quero, desejo fazer uma história comparativa, mas eu acho que são histórias que se misturam na minha... E há alguma transversalidade? Há algum ponto de transversalidade? Sim. Pelo que eu já fiz em Minas Gerais de pesquisa e pelo que eu já estou finalizando meu trabalho essa semana aqui no Ceará... Seria? Sim, tem um diálogo, tem um diálogo, tem uma conversa muito entre... E qual seria a característica? Cada grupo é uma coisa que é muito interessante. Já tinham me falado isso. Eu não sou da área do teatro, né? Eu sou da área da gestão. E uma pessoa me falou isso. Olha, Helena, como que você vai pesquisar? Fazer essa sua pesquisa sendo que cada grupo tem a sua característica própria. E é verdade, assim, e aí eu falei, o que mais me interessa é exatamente esse perfil de cada grupo. E o que me provoca, que você colocou, é exatamente discutir até que ponto que esse processo de construção artística, ou seja, o processo de criação coletivo, ele transforma também numa lógica de discussão do processo de organização também no formato mais colaborativo. Ou seja, até que ponto que há uma interseção entre o processo de criação e o processo de organização desses grupos. Aí é que está o meu desafio. De que maneira o trabalho artístico reflete uma gestão do trabalho artístico, não é? E é o contrário também. E o contrário. E como também a arte em si pode influenciar a maneira de lidar, né? O processo. Então, eu... O processo de gestão cultural, que, aliás, é o nome desse livro. É o do seu primeiro livro. É, esse é o resultado do meu mestrado. O que você destacaria aqui deste livro, para a gente entender um pouco o seu pensamento sobre gestão, sobre os gestores culturais, não só na política pública, mas também nos micro-organismos que se formam a partir dos grupos de teatro? Bom, esse livro aqui, o objetivo dele foi estudar o processo de formação do gestor. Como é que um gestor se capacita, se forma? É, e aí eu trabalhei por geração, com geração também, foi bem interessante. Geração dos anos 80, 90 e dos anos... da primeira década, né? Do século XXI. Então, eu trabalhei com as várias formas e eu acho que eu vou escolher um trechinho aqui para a gente... Que bom. A definição do perfil profissional do gestor cultural tem significado uma dificuldade a mais, identificada entre os gestores culturais entrevistados, mas que se transformou em um desafio na perspectiva de discutir o seu processo de construção como categoria profissional e, ao mesmo tempo, na constituição do próprio campo de trabalho. Nesse sentido, os entrevistados explicitam não só as suas funções e as habilidades, mas também apontam caminhos que nos levam à discussão sobre o papel desse profissional. Ou seja, eu trabalhei também, como eu tenho trabalhado no doutorado, aqui no meu mestrado eu também trabalhei com entrevistas. Isso traz uma realidade, assim, para a minha pesquisa. Eu gosto muito de fazer pesquisa de campo, de ir, de entender, e o campo traz para a gente uma discussão que eu acho que é muito rico. E você detecta no seu livro dois momentos de formação do gestor? Na verdade, são três momentos. São três momentos? Quais são? O primeiro momento é aquele profissional que é muito o aprender fazendo, ou seja, ele não tinha ainda uma noção do que ele trabalhava, existia. De que atividade espera dele, né? Ele desenvolvia, fazia o trabalho, mas nem sempre ele era reconhecido como um profissional do setor. E a medida que os anos vão passando, anos 90, principalmente anos 90, quando começa a ter uma institucionalização maior das políticas públicas, começa a ter um processo de organização maior e uma complexidade maior do campo, da cultura, esse profissional, tanto da produção quanto da gestão, começa a ter um reconhecimento maior. E o segundo momento? O segundo momento, as pessoas já percebem que existe... Que aquilo é uma profissão. Que é uma profissão. É um gestor. E começam a buscar algum tipo de formação. Essa geração, 80 e 90, é que já começa, inclusive, a organizar, de alguma forma, esse campo, em termos também acadêmicos, em termos... De universitários. Sistematizar um processo de informação sobre o conteúdo. E o terceiro? O terceiro, as pessoas já buscam um curso de formação para trabalhar no setor. Para ser produtor cultural ou gestor. Há, inclusive, nas universidades, sobretudo nas licenciaturas também, nos bacharelados, cadeiras, disciplinas de produção cultural. E você faz uma distinção entre gestor cultural e produtor cultural. Sim, sim. Há uma diferença, né? Hoje, e é interessante, são duas profissões diferentes. São duas profissões que se complementam, que têm uma relação entre... E, ao mesmo tempo, às vezes, acontece dessa profissão, ela se misturar muito. O gestor cultural seria aquele que pensa de forma mais macro, mas... Mais macro. Uma estratégia mais abrangente. Ele está mais no estratégico, está mais no planejamento. E o produtor, ele está ali na liga. Está na batalha, ele está ali de frente. Na liga de frente. No front. Exato. Agora, isso não significa que o produtor não seja uma pessoa que planeja. O contrário, ele também tem que ter uma... Mas, digamos, não é da reflexão e da estratégia, do planejamento, e outro é da ação, da execução, de pôr em prática esses dois, que são elementos fundamentais, né? É. E que são perpassados pelas políticas públicas em relação à cultura. Nós tivemos, por exemplo, recentemente, um vácuo enorme, um vazio enorme, com o desmonte do Ministério da Cultura e com a criminalização, quase, da produção cultural. Agora, não. Agora, no novo governo... No alívio. No alívio, nós temos um outro momento. E eu sei que você tem alguma coisa aí que tem a ver com isso que nós estamos falando. Com o governo do PT, não tem? Não está aí marcado? Ou você desmarcou? Está marcando a minha leitura aqui. Mas deixa eu ver, só para mostrar, porque aqui é o seguinte. Está marcando a minha leitura. Olha aqui. Eu ganhei de uma amiga aqui. Colula pelo direito de ser livre, é isso? É. É isso. O outro objeto que ela me traz. Para faltar exatamente esse momento de reconstituição do Ministério da Cultura. Estamos refundando o Ministério. Refundando o Ministério. E, portanto, com a política dos editais, que é alguma coisa recente no Brasil, não é? Quer dizer, é dos anos 80 para cá, talvez. Não, editais. 90. Não, não, não. É mais... É mais para cá? É século XXI. É século XXI já, né? É. As leis de incentivo começam no... Depois da Constituição, 88. Não, nos anos 90. Nos anos 80 tem a Lei Sarney, que é uma primeira... Foi a primeira que deu uma referência, que é do final dos anos 80. Que permite a renúncia fiscal em nome de empresas para aplicação em projetos culturais. É, isso já é a Lei Rouanet, né? Já é a Lei Rouanet. Já é a Lei. Então, assim, eu acho que essa questão das leis, a gente pode falar que elas têm um maior ênfase nos anos 90, no final dos anos 90, e a Lei Rouanet é de 93, mas as outras leis estaduais, né? Se a gente tem uma... É na década de 90. E antes você tinha mesmo o balcão mesmo, a influência de cada produtor em relação aos bancos. Estou me lembrando aqui da morte recente do José Magalhães, né? Do Banco Nacional, lá de Minas, né? Sim, sim. E que foi tão importante, morreu agora com 92 anos, e que a imprensa tem falado de como ele foi, digamos, um incentivador do cinema novo, do teatro, porque o produtor chegava lá e pedia empréstimo, né? O Banco Nacional. O Banco Nacional, né? Quer dizer, não existia... O cinema teve... O cinema também, muito cinema novo, e os discos, enfim. Eu estou falando disso para a gente lembrar esses dois momentos, o momento em que não havia os editais, não havia uma política pública, e o produtor tinha que lidar com os departamentos de propaganda ou de financiamento dos particulares, das iniciativas particulares. Mas olha, eu trouxe para você música, que eu acho que tem a ver com você. Eu trouxe para você música, porque quando a gente fala do Mineira, olha do que a gente lembra. Olha do que a gente lembra. Será que é isso? Minas Gerais, quem te conhece, não esquece jamais, oh Minas Gerais. Essa não é o hino de Minas, mas é o hino extraoficial de Minas. Porque quando a pessoa fala em Minas, no Brasil, a gente lembra dessa música. Minas Gerais, quem te conhece, não esquece jamais, oh Minas Gerais. Quem te conhece, não esquece jamais, Minas? Eu acho que sim. Por quê, hein? Por quê? Eu acho que Minas tem, bom, eu acho que é um país, é um país, desculpa, é um estado muito bacana, é um estado, são várias, né? Tem aquela frase famosa, Minas são muitas, né? Minas são muitas. Muitas, a de Guimarães Rosa. Do Guimarães Rosa. E é muito bonito, eu acho, que esse Minas mesmo, essa, 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 né? Se você vai ao Jequitinhonha, que é uma grande paixão do meu amigo. Ah, tem essa diversidade. A diversidade dentro do próprio, né? E tem muita a ver com o Nordeste, né? O Jequitinhonha tem muita a ver conosco aqui, com o Nordeste, né? Exatamente. Está no Polígono do É Secas, inclusive. É, o Norte. No Polígono do É Secas. Exatamente. E aí você vai para o sul de Minas. É outra, é outra Minas. É outra realidade, muito ali, São Paulo, mesmo Rio. Aí você vai para a Zona da Mata, que, enfim, Triângulo Mineiro, enfim. A gente tem essa parte central, né? Que a gente estava falando antes aqui de Ouro Preto. Ouro Preto, Mariana, Congonhas. Então, tem uma diversidade. Tira dentes. Tem uma diversidade cultural muito grande, né? Então, acho que Minas tem uma coisa que a gente vai falar mais tarde também, que é a questão da culinária. Mas isso é para depois. A culinária? Então, vamos lá colocar. Não, isso é para depois. É para depois? Porque eu sei que você trouxe o objeto relacionado a... Isso é para depois. O que você colocaria na mesa? Porque você sabe que o objeto que a convidada traz, ou convidada, que o dialogador ou dialogadora traz, vai pontuando, vai ensejando o nosso encontro para conceituar temas. Então, eu vou pegar essa xicrinha aqui. Que tem a ver com um pouco de comida, de culinária, não tem? Tem, tem a ver com Minas Gerais. Com Minas? É, isso aqui... Minas Gerais. Isso aqui é totalmente... Aliás, que culinária Minas, hein? Maravilhosa. Ah, meu... E isso aqui é muito Minas Gerais. Eu, como você sabe, tem há um mês que eu estou viajando, eu não tinha objetos, eu tive que pegar objetos na casa de amigos e amigas. Deixa eu ver. Então, essa aqui eu descobri... É uma caneca de Minas? É. De café, seria? De café. De café. É bem típico, assim, bem... E essa amiga minha brincou, né? A Cláudia, você conhece? Ela falou assim, Lênia, que olhar, que olhar, né? Eu tinha que achar alguma coisa e eu fui lá, assim, ó. Onde é que você comprou isso, Cláudia? Ela falou, em Minas. Mariana. E por que você trouxe? Para pautar que tema a partir da caneca? Eu acho que é saudade. Porque tem um mês que eu estou longe de Minas Gerais, aí a caneca, eu acho que eu trouxe Minas Gerais e lembrando que é uma... Foi essa fala agora que, na verdade, eu introduzi esse objeto agora muito pela sua... Por causa da música. Por conta da música. Eu inverti, inclusive, aqui o que eu ia fazer. Quem te conhece, não esquece. O engraçado é que o mineiro é tão ligado a um certo desconfiado, ao estereótipo do mineiro, muito ponderado, né? E, no entanto, você trabalha exatamente com quem tem que lidar com o outro, com quem tem que criar redes de afeto para poder conseguir as coisas. Muito ligado também à legislação da cultura. Eu queria que você falasse, então, dessas duas coisas, dessa mitificação do mineiro como alguém tão conhecido como ponderado. Você usou a expressão, assim, né? Uma mitificação, né? É uma mitificação, é. De que o mineiro é aquele muito reservado, que é muito... É, o mineirinho, mineirinho, mineirinho. Eu acho que até existe algum perfil, talvez, em algum lugar, mas eu acho que não dá, né? Não dá para a gente hoje trabalhar com... É um estereótipo, às vezes. É um estereótipo, é. E talvez de uma determinada... Região. De uma determinada região, né? Pode ser de uma determinada região. É como no Ceará, por exemplo, as pessoas associam o Ceará ao sertanejo, não é? Na verdade, é o sertão central, não é? Nós temos no Cariri, por exemplo, uma exuberância de outra natureza, não é? De outra natureza, que não é a Caatinga. Você tem o mar, não é? Todo o mar do Atlântico, que cobre o Ceará, que banha o Ceará. Você tem as montanhas. Olha, nós também temos montanhas. E como tem montanhas? Eu estava agora lá no Cariri. Nós temos Guarabiranga, nós temos Pacuci. Guarabiranga. Hein? E lá? Nós temos a Chapada do Araripe. A Chapada do Araripe, maravilhosa. Onde já foi mar. Nós temos história milenar. E tudo isso encanta você. Que coisa, né? Encanta, encanta e é uma beleza de uma... É de uma beleza exuberante, assim, e ao mesmo tempo de uma simplicidade. É uma coisa que é uma mistura de uma... Eu estou me lembrando da Lagoa Santa, que é em Minas, que tem a ver com a nossa ancestralidade, não é? E com os fósseis, etc. E lembrando da Chapada, fazendo aí... Eu estou tentando fazer uma ponte entre Minas e Ceará, que é o que você faz. E eu estou... É o que eu vou tentar fazer. Estou com um desafio enorme nas mãos, né? Assim, principalmente através desses grupos, através dessas... E você tem saudade? Você te associou à caneca? Por que você trouxe a caneca? Por causa de saudade. O de que você tem saudade? O que o mineiro tem saudade? Ou você tem saudade? Quando sai de Minas. É, eu acho que é por... Bom, primeiro, estou há um mês fora, né? Praticamente. Um mês fora de lá e tentando... E aí, na hora que eu vi essa chica, na hora que eu vi... Na hora que o programa me provoca a trazer objetos... Sim, sim, sim. E eu não estou no meu local de origem, eu acho que na hora que eu vi essa caneca, eu falei, não é isso. Mas eu queria saber... No, é isso. Porque eu queria saber de que vocês têm saudade. O que é Minas? Bom, eu tenho saudade. O que é que faz falta? Me faz falta... Ah, o meu aconchego lá, minha casa. Ah, é o seu jeito de ser mesmo. É, minha casa, meu... Porque aqui eu também estou muito cheia de casas. Aqui no Ceará, assim, o aconchego do Ceará e, assim, do Carinha, é muito parecido com o de Minas Gerais também. Isso eu acho... Eu estou... O mineiro e o cearense, muito cordiais, muito receptivos. Exato, receptivos e muito abertos. Diferente dessa imagem. Eu acho que são muito abertos para receber, para... Para partilhar. É. E o que eu... Agora, nesse momento, quando você me pergunta de que eu estou sentindo saudade, estou sentindo saudade da minha casa, dos meus amigos, do meu filho, da minha filha, que nem está lá, está tão longe ainda. E você está vendo... Você está vendo do Cariri. Estou vendo. E eu estou vendo que tem um outro objeto aí, um objeto que é relacionado ao Cariri. Mas antes... É uma das suas faixões, é o Cariri, eu sei disso. Mas antes... Porque há um grupo do Cariri que você está estudando, que é o Grupo Ninho, né? É o Grupo Ninho. Quais são os grupos que você está estudando? Vamos ver. Ó, é o... Aqui, o Pavilhão da Magnória. Grupo do Teatro, que eu estou falando. É. Pavilhão da Magnória, que há um objeto aqui. Aqui, que é um objeto que é... Vamos falar dele no segundo bloco, no segundo segmento do programa. Depois, a Máquina. O Grupo Máquina. O Grupo Máquina. Dirigido pela Fran Teixeira. O Grupo Inquieta Companhia. A Companhia Inquieta do Gil, do Gifoni. E o Nós de Teatro. Nós de Teatro. Aqui no Ceará. Como eu falei, eu tenho... Dos quatro em Fortaleza. Em Fortaleza. E o outro quinto. E o outro quinto, que é o Grupo Ninho. Grupo Ninho. E o de Teatro do Crato. Do Crato. Do Crato, lá do Edsel Barbosa. Exato. E a minha... Né? Na pesquisa, eu estou querendo trabalhar também essa realidade, da realidade da capital e do interior. Do interior. E do interior, você me trouxe... O nosso Padre Cícero. É esse aqui. Hein? É. Fala sobre isso, então. Olha... A partir daqui, o que é que você quer dizer? Então, essa imagem do Padre Cícero, ela traz para mim várias questões, assim. Desde uma memória, né? Assim, bacana, que eu estou levando comigo. Da identificação da fé de um lugar que é muito bonito de ver. Que é muito bacana de presenciar, de ver. E, mas tem um detalhe nessa peça, no objeto em si, é que é uma peça esculpida na madeira, bem simples, bem em rusco. E é um souvenir. Muito diferente desse tipo de trabalho que é muito massificado, que a gente tem visto muito hoje. Até industrializado, né? Até industrializado. O Padre Cícero mede em China. Exatamente. Na hora que eu vi esse Padre Cícero... E esse não é, não. Esse aqui... Não. É mede... É mede em Cariri. É mede em Cariri mesmo. É mede em Juazeiro, o Crato. É. Ou por ali. É. Então, para mim, isso... Na hora que eu vi esse objeto, eu falei assim, eu quero levar esse objeto para mim. Estou levando ele para Minas comigo, né? Minas. É. O Padre Cícero vai para Minas. Vai para Minas. Vai para Minas e vai ficar lá junto com tantos outros objetos que eu tenho. Se fosse... Se eu estivesse em Belo Horizonte fazendo esse programa, eu teria talvez tantos outros objetos para trazer. Mas foi interessante essa provocação do programa, porque foi uma coisa que tem uns dois ou três dias que eu estou assim, meu Deus, onde que eu vou achar os objetos que não estão na minha mala, né? E aí foi interessante. E o Cariri, o grupo que você estuda no Cariri, é um grupo que tem tanto a ver com a história, com a ancestralidade do Cariri, como o grupo Ninho, né? O grupo Ninho... Que estuda os mestres da cultura, que estuda a relação dos jovens com a tradição. Ele coloca isso para dentro da pesquisa deles. Da pesquisa deles, de pesquisa de... O grupo Ninho. De criação de... E aqui é uma coisa curiosa, veja, é a primeira vez que eu vejo o Padre Cícero, acho que está com barba. Ele está com uma barbicha, não está? Um cavanhaque? Olha aí. Não sei se... Eu acho que é mais... Eu acho que é mais... Não está, não. Não, não. Eu acho que é mais... Parece, né? É mais pela simplicidade da... Pelo corte. Pelo corte da faca. É. Ou do, sei lá, do cinzel. Não, e eu não só fui lá, como eu disse, os cinco quilômetros... A pé. E por que esse encantamento com o Padre Cícero? Por que o Padre Cícero? Não, na verdade, eu acho que é mais com o Cariri, de um modo geral. Pelo que o Padre representa. Pelo que ele representa, tanto que eu fui ao Carato, fui a... Olha aí. Eu sigo sozinho. Isso é um bendito lá do Cariri. Depois que pago a promessa de graça, minha alma está cheia. Pois visitei Juazeiro e a mãe de Deus das candeias. Pois visitei Juazeiro e a mãe de Deus das candeias. São os benditos, são os cânticos. É impossível ir ao Juazeiro e não ser tocado por essa religiosidade popular. É, é muito bonito. Não é? É. E por toda ali, aquela região, né? Fui a Barbália, a Nova Olinda, ao Crato, né? Ali tudo é muito especial. E é bonito porque há algum aspecto de conservadorismo, em alguns aspectos de conservadorismo, e o grupo de teatro se contrapõe a isso, dialoga com isso, né? Está sempre na vanguarda de valores, tentando reformar a sociedade, mas respeitando imensamente a religiosidade católica. E uma preocupação, no caso, dos grupos e da parte cultural da região e da cidade, de uma certa forma, do Ceará, é uma preocupação que toda atividade tem muito de formação. É muito formativa. Tem uma preocupação muito grande com a formação. Então, e acaba que aprofunda naquela temática. E eu acho isso muito bacana, muito importante aqui dentro da... Nosso diálogo de hoje é com a pesquisadora, a doutoranda em artes pela Universidade Federal de Minas Gerais, a Maria Helena Cunha. A nossa Lena, que está estudando a relação aí dos grupos do século XXI, dos grupos de teatro de Minas e Ceará. E ela veio agora de uma pesquisa no Cariri. E eu me lembrei dos índios do Cariri e estou me lembrando do próximo objeto que ela vai me colocar, que tem a ver com os índios, porque é um dos maiores pensadores sobre a filosofia do mundo chamado indígena. É um livro do Ailton Krenak, que é chamado Futuro Ancestral. Esse é um dos temas do próximo segmento do programa Diálogo. Um livro de Ailton Krenak, que é o nosso próximo objeto, para a gente colocar aqui em pauta para discutir o futuro ancestral e o motivo pelo qual a nossa dialogadora trouxe para pautar o nosso... um dos temas para pautar o nosso encontro, que é exatamente um livro do Krenak. Eu me refiro a ela, que está vindo da sede dos Cariri, os índios Cariri, ela que está estudando sobre a relação de produção cultural, de gestão cultural dos grupos do século XXI, dos grupos de teatro, inclusive no Cariri e também em Fortaleza e em Minas. Ela é professora, ela é mineira, ela é mestre em educação e é doutoranda em artes pela Universidade Federal de Minas Gerais. Eu me refiro a ela, Maria Helena Cunha. A Lena, Lena, gestora cultural, professora especialista em planejamento e gestão cultural, que me trouxe vários objetos. E um deles é esse aqui. E ela vai ler, até, vamos escolher um trecho aqui para ler e dizer por que ela trouxe o livro Futuro Ancestral. Leia primeiro. Leia. Para a gente entender o que toca você, o que mobiliza você. As crianças indígenas não são educadas, mas orientadas. Não aprendem a ser vencedoras, pois para uns vencerem, outros precisam perder. Aprendem a partilhar o lugar onde vivem e o que tem para comer. Tem o exemplo de uma vida em que o indivíduo conta menos que o coletivo. Esse é o mistério indígena. Um legado que passa de geração para geração. O que as nossas crianças aprendem desde cedo é a colocar o coração no ritmo da terra. Eu acabei de ler esse livro agora. Eu comecei a ler na viagem e estou terminando ele agora, no final da viagem. E Ailton Krenak tem sido um dos grandes pensadores que a gente tem hoje. E por que me inspira a fazer essa leitura? E uma leitura no momento em que estou escrevendo, estou pesquisando na minha tese a questão da coletivização, ou seja, dos coletivos. Então, acho que o Ailton me inspira muito nesse sentido, a importância da relação do coletivo hoje. Ele tem vários outros. Tem um outro livro dele que é maravilhoso, que é A Vida Não É Útil. Também que eu recomendo, que é muito bacana. Na verdade, é uma trilogia. O primeiro... Bom, não veio o nome aqui do primeiro, mas daqui a pouco eu lembro. Mas é uma... São livros que eu acho que vale a pena ler para a gente entender um pouco do que a gente está vivendo hoje. Essa questão do excesso de individualidade. E nesse livro em especial, principalmente a última parte, o que me interessa muito é com relação à educação. Como que ele trabalha a ideia de educação nos dias de hoje. Ele fala da importância dessa educação, que ela é um aprendizado mais coletivo do que um aprendizado individual. E se a gente está estudando, querendo conversar sobre processos colaborativos, a gente tem que começar a conversar sobre educação. Ou seja, o processo base de educação, ele já deve ser uma educação mais coletiva, menos individualista, menos competitiva. Acho que tem muito a ver com a última leitura que eu fiz do último. E o título... Eu tenho uma identidade de tão grande identificação, melhor dizendo, com esse título. Porque tem sido um debate que eu tenho feito, e até um combate também. Quando as pessoas associam os indígenas, os povos originários, ao passado. Eu sempre digo que eles precisam ser associados ao futuro. Porque eles nos ensinam, não é? No processo de inter... De comunicação entre interculturas. Eles é que nos ensinam como nós poderíamos ser e não fomos. Ou deixamos de ser, ou ainda não somos. Não é? Quer dizer, é o futuro ancestral. É a ancestralidade que estará no futuro. Não é? É o nosso futuro, é ser assim. Ele fala que tem que ser hoje. Ele fala que tem que ser hoje. Não, eu digo... Mas tem que ser hoje. Mas nós associamos os povos indígenas ao passado. Como se fosse uma preservação para o passado. Não, é para hoje e para o futuro. É disso que eu estou falando. É. Ele coloca um pouco o que o futuro... Ele fala assim, o futuro é uma utopia. A gente imagina que a gente tem que estar... A gente tem que entender essa nossa ancestralidade para que a gente vive hoje e para que a gente tenha futuro. Pois é, mas é futuro. Estou associando ao futuro. Porque nós não estamos ainda aqui. Nós estamos ainda e isso ainda é a nossa utopia. E eu acho que eu sou da linha Eduardo Galeano de que a utopia serve para a gente... Não para a gente alcançar, mas para a gente almejar, buscar. Nesse sentido me contraponho, por exemplo, a utopia como definiu o nosso Saramago, que achava que a utopia era algo inalcançável. Eu acho que a utopia serve para a gente andar e depois andar mais ainda e depois andar mais ainda. Mas ela é uma inspiração. É nesse sentido que eu estou dizendo que é futuro, Helena. Entendeu? Que nós não somos ainda. Precisamos ser. E o Krenak tem toda a razão quando diz que precisamos ser agora. É. Não é? Mas é todo um processo. Nós estamos vendo aí o genocídio, né? Quando nós vemos o genocídio do povo em Anomami. Você vê quantas... Não é só a língua que estamos perdendo, né? É ensinamento dessa linhagem que estamos perdendo com eles, né? É. Ou neles. É muito complicado. É muito difícil. É um tema que, inclusive, né? Se a gente entrar, a gente... Mas você trouxe, então, pela preocupação que você tem com essas, como ele chama aqui de alianças afetivas, um dos capítulos do livro, que é a capacidade de juntos, né? Do sucesso do outro. Não sei se a palavra sucesso cabe, mas, enfim. Do bem-estar do outro tem a ver com o meu, né? Tem a ver com o bem-estar coletivo. E é nesse sentido que isso que interessa a você como pesquisadora de coletivos, de grupos de teatro. Ele fala de uma outra forma, essa questão do coletivo, de uma forma belíssima. Então, eu acho que é por aí que eu tenho lido a Ailton Kenaná, com esse olhar, né? Desse processo de coletivização. Porque, por exemplo, a escola não... A própria palavra futuro, ele coloca no livro futuro ancestral. Ele não colocou presente ancestral. Ele colocou futuro. Então, quer dizer, o passado, o futuro está no passado. É essa frase que eu imagino, entendeu? O futuro está no passado dessas pessoas, desse passado, dessa linha do tempo, né? Desse povo, dos povos originários, que tem tanto a nos ensinar. A filosofia da África, o Ubuntu, me lembrei do Ubuntu, né? O Ubuntu, que é uma filosofia que tem tudo a ver com isso que ele está dizendo, não é? Que é a história, por exemplo, tem uma história do Ubuntu, o Ubuntu, que é a história de crianças que são colocadas numa situação de competição. E quem chegar primeiro será a vencedora. E, no entanto, as crianças dão as mãos e correm juntas e chegam juntas. É bonito isso. Entende? O sentido é esse, de que não teria sentido. E ele diz claramente no livro. Não é questão de vencer, porque se alguém venceu, é porque alguém perdeu. Exatamente. E acha, então, você tem encontrado, então, essa colaboração, esse sentido colaborativo nos grupos que você tem estudado no teatro? Sim, é um processo... Eles honram esse nome coletivo? Ah, eu acho que sim. Cada um com a sua característica, tá? Como eu disse, está muito cedo, eu estou ainda em campo para falar, para entrar em detalhes sobre o trabalho, mas são coletivos. E um desses grupos é exatamente um grupo que tem a ver com o objeto que você trouxe? Ou dois objetos? Bom, você não... Aqui, estou vendo que tem um aqui. Esse aqui tem, tem. Esse aqui eu ganhei um presente... É um grupo com o meu nome do grupo? Pavilhão Magnolia. Pavilhão da Magnolia. Pavilhão da Magnolia. Que tem como símbolo esse cachorro, não é? É. E aí, assim, eu acho que eu trago esse objeto que eu ganhei deles para simbolizar, de uma certa forma, os grupos. Todos os grupos. Todos os grupos daqui de teatro. O grupo Máquina, o grupo Ninho, que você está estudando, lá do Uclari, o grupo Nós de Teatro, o Quieta Companhia e o Pavilhão. E o Pavilhão. Muito bem. Estes são os grupos que você está estudando. São grupos oriundos do século XXI, todos eles ligados, inclusive, à universidade, alguns deles ligados à nossa licenciatura em teatro da Universidade Federal de Ceará, de onde eu também venho como professor. Mas tem outro objeto. Antes do objeto surpresa... Eu não, só quero falar que eu queria agradecer muito a esses grupos... A esse aqui. A todos os grupos. Que é impressionante a entrega deles para a pesquisa. Eu estou muito feliz. Você não diria ainda a característica de cada um, não? Não, não, não. Não, né? E nem porque o símbolo é um cachorro? Não. Também não. Não, não. Mas o cachorro é bonito, não é? É, é bonito. A relação dele com o humano, não é? De entrega, de quase simbiose com quem cuida dele. É, mas eu trouxe aqui um objeto. Pois não. Esse objeto... Cariri, eu peguei lá no Cariri. É um original, datilografado. Dactilografado. Datilografado. Eu já li a história toda. É? E é um... Eu... Quando eu falei que eu vinha para cá, para o programa, eu estava conversando com Dani de Jade. Dani de Jade, que tem hoje uma ONG, tem hoje uma ONG... Não, é... É, na verdade... Ela foi secretária de cultura. É, e hoje ela está... Hoje ela é da... Beatos, não? Da Beatos, é. Não é uma ONG? É uma ONG. É uma ONG, a Beatos. Mas ela não está hoje diretamente, né? Ah, é? Mas não é isso que eu quero falar, não. Pois não. Não é disso que eu vim aqui falar. Pois não. Eu vim falar da Dani do teatro, da Dani, que é... E ela... E quando eu falei para ela que eu vim aqui para o programa, eu falei, Dani, eu estou com uma questão, eu tenho que ter alguns objetos para levar. E aí ela falou, Lena, você não sabe o que eu tenho aqui. E aí ela foi nas coisas dela e ela achou um texto de Ricardo Guilherme, inspirado no conto popular, os figos da figueira. Ah, é verdade. E aí eu trouxe. Ela falou, Lena, um dia eu vou lá nesse programa. Eu quero trazer, ela sempre... É, você já tinha feito esse convite e não deu certo. Ela falou assim, esse seria um objeto que eu levaria. Aí ela falou assim, mas eu vou te dar esse objeto para você levar esse objeto. E a gente falar, para mim, isso aqui é memória, isso aqui é tudo isso de um tanto de coisa que a gente está falando. Virou um livro chamado, eu não sabia que ela tinha o objeto, que ela tinha o, como é chamado, dactilografado. É. Virou um livro meu chamado, publicado pela Fundação Demócrata Rocha, chamado A Menina dos Cabelos de Capim. Que hoje é um livro paradidático, adotado no Brasil inteiro e que foi feito a partir de uma provocação do Departamento de Cultura do Sesc, dirigido naquela época para o Sandra Traubano e supervisionado ainda por Dani Dijade, amada amiga. E que lindo você trouxe, então. Que bom. Esse é um dos objetos, assim, que é... Olha, os figos da figueira, que é baseado nos figos da figueira. Sim. A menina dos cabelos de capim. Aquela história da Península Ibérica, da menina que a mãe morre, né, e o pai se casa com a outra mulher e a madrasta e tal. Aquele bem, bem, aquele formato. Que maltrata ruim e mal, que maltrata a criança. E eu dou uma outra versão a isso, numa linguagem cearença. Exatamente. Canto, conto de ouvir dizer, conto o que me contaram, lá vai. História não do tempo de agora, mas do tempo do ronca, do tempo do bumba, tempo de antigamente, tempo que já faz muito tempo, tempo que já era uma vez. E aí começa a contar. Não lá, não lá, não lá, muito longe, ou menina, e papá. Que lindo. Foi provocado exatamente por ela, pela Sandra Albano, que hoje mora aí no Cariri. É uma especialista em danças circulares, no Crato, que aliás precisa vir aqui também. Preciso receber tanta gente que não mora em Fortaleza. Se eu pudesse, para cada passagem, trazia todo mundo. Porque sei que o Cariri é um celeiro de cultura, de sensibilidade, de riqueza, de filosofia extraordinária. E a Dani representa isso, juntamente com a Sandra Albano. Que bom. Você trouxe, então, esse interesse pela ancestralidade, pelas histórias antigas. O que é? O que você quer pautar a partir das figos da figueira? Que tem aquela música, se lembra como é a música da menina? Capineiro de meu pai, não corte o meu cabelo. Minha mãe me penteou, minha madrasta me enterrou. Pelo figo da figueira, que o passarinho picou. E que tem a ver, sabe o quê? Com o teu Guimarães Rosa Mineira. O que o Guimarães fazia? Era compilar, reeditar, reprocessar essas histórias arquetípicas. Arquetípicas do mundo inteiro. É colocar o mundo inteiro no sertão de Minas. É, mas esse objeto aí, para mim, ele tem uma coisa. Além de ser um texto que foi trabalhado por você, tem a ver com memória. Eu acho que assim, quando alguém guarda todo um trabalho desse, durante anos, eu achei isso tão bonito. Na hora que eu vi, eu falei, Dani, eu vou levar o original. Aí ela falou assim, sim, pode levar. Eu tirei uma cópia para ela lá. E ela falou assim, vai levar o original do Atilografado. E essa coisa da viagem, essas viagens nos permitem muito isso. Fazer conexões, fazer relações. E eu achei que esse objeto, para mim, ele significa muito isso. De conexão, de trazer uma... Enfim, eu achei... Coisa ainda tempo antes do computador. Sim. Não é? Eu estou aqui com máquina de datilografia. Exatamente. Então, acho que essa foi a... Que lindo. Deve ter sido o texto que eu datilografei e mandei para uma feira. Eu acho que era uma feira de histórias infantis. Velhas, novas velhas histórias. E depois a fundação, através do Lira Neto, que era editor da fundação, da fundação Demócrito Rocha e da editora Demócrito Rocha, resolveu publicar. Que lindo. E hoje é um livro que já está na décima ou décima segunda edição, chamada A Menina dos Cabelos de Capim. Porque a menina é enterrada e nasce o capim, que é o cabelo dela. E o pai vai lá, desenterra, e ela surge, já não mais criança, já surge uma mulher, um adolescente. E aí vai se encontrar com a mãe. No conto ela vai se vingar da mãe, etc. Mas eu... Da madrasta. Da madrasta, aliás. E aí, no conto eu falo de que, não, a madrasta se transformou numa... Não. Estou dando um spoiler aqui. A madrasta se transformou numa gatinha para aprender a ser mãe, né? Aquela madrasta que foi tão má com a criança. Enfim. Mas eu estou desmitificando a ideia de que uma madrasta é necessariamente má, não é? Eu sou de uma outra época e acho que o nosso papel é exatamente desmitificar, ou pelo menos ressignificar os sentidos simbólicos das histórias tradicionais. Então, esse aqui é um objeto. Que lindo. Muito obrigado. Quisera eu, queria agora, eu quero uma cópia para mim, para ser o original. Porque eu só tenho o livro. Se eu soubesse o que eu ia trazer, eu tinha trazido o livro A Menina dos Cabelos de Capim. Mas chegou a hora do objeto surpresa. Oh, meu Deus. E agora? Eu vou passar o meu que eu trouxe para você. E você vai comentar. E eu, você trouxe o para mim, entregou a produção? Não tenho a menor ideia do que seja. Então, esse é para você. Eu abro logo o teu, eu abro, né? O que você prefere? Eu já estou curiosa com o meu aqui. Quer abrir logo o teu? Eu sou curiosa. Quer abrir? Então, tá bom. Então, vou abrir logo. Abra logo o seu. Eu, geralmente, abro o meu. O que você me trouxe. Abra logo o seu. Abra logo o seu. Gente, eu estou me sentindo assim. É lindo, é o hino do Ceará. Isso é letra do poeta Tomás Lopes. E a música sabe de quem é? Alberto Nepomuceno. Eu te trouxe a bandeira do Ceará. E eu te trouxe o hino do Ceará. Estou muito feliz com isso. Vou levar a bandeira comigo. Olha, que importa que o teu povo seja um nada. Na vastidão do oceano é o jangadeiro. No oceano. Se abram a vó, elas se marinheiros. E vão no peito, corações guerreiros. Ele fala de que a jangada é um ponto no oceano, a grandeza do oceano. Mas dentro daquela jangada estão corações guerreiros. Ele vai falar do jangadeiro. É um poema que foi musicado pelo Alberto Nepomuceno e virou o hino do Ceará. Eu lhe trouxe, portanto, para a mineira, que está estudando o Ceará, a bandeira do Ceará. E a, e o hino do Ceará. E a partir daí, com a palavra, a mineira, que acaba de receber a bandeira, e a, e o hino do Ceará. Bom, eu fiquei feliz, né? Achei que é uma homenagem, depois desse um mês que eu estou aqui. Porque é curioso, deixa eu mostrar aqui. Porque é curioso, né, que uma mineira, que poderia se dizer, ah, vou estudar os grupos mineiros só. Não, ela faz essa comparação, né, ou talvez não faça a comparação. Mas encontra laços e lastros e rastros de relação entre a atividade cultural, que é a área dela, de gestão cultural, em Minas e no Ceará. Muito bom. Por que esse encanto com o Ceará? Eu fico me perguntando. Hein, Lena? Na verdade, é o que eu coloquei. São vários elementos que me fazem vir para cá, em função da minha pesquisa de doutorado. Desde a construção das políticas públicas do século XXI, principalmente, que é onde eu me foco. Do desenvolvimento das políticas públicas daqui do Ceará, que eu acho que foi um dos motivos para eu escolher. Porque eu iria trabalhar fora do eixo, né, que eu não gostaria de trabalhar no eixo Rio-São Paulo. Então, Minas, com certeza, eu já iria trabalhar. Eu queria trabalhar em uma outra região. E aí fui começar a fazer uma pesquisa. Peguei, trabalhei com o livro do... Uma das bibliografias, uma das, né? Foi do Fernando Yamamoto. E aí, ali eu vi uma discussão que é um texto seu mesmo, que fala da importância histórica dos grupos de teatro do Ceará. E esse era o meu foco de estudo. Então, eu acho que, assim, tem uma... E fora que várias, já vi várias vezes aqui trabalhar com programas de formação aqui no Ceará. E já identificava esse perfil de alguns grupos, já foi pesquisando. Então, quer dizer, não é simplesmente uma subjetividade só. É concretude mesmo de análise da política que aqui se desenvolveu, não é? Sim, não é uma... A escola pública, que temos a escola básica, o ensino básico e as políticas públicas, digitais, enfim. O exemplo do Ceará que repercutiu e repercutiu, inclusive agora, na formação do Ministério, quando nós temos o ex-governador e uma ex-governadora como ministro da Educação e secretária executiva do Ministério da Educação do governo Lula. Portanto, é bonito a gente ver que o Ceará é referência e chega ao ponto de sensibilizar uma pesquisadora que está fazendo doutorado em artes, estudando exatamente o fruto, o resultado dessa política pública, que é a aparição desses grupos, desses coletivos, numa prática tão bonita, inspirada no que pensa sobre o coletivo, o nosso intelectual, o nosso filósofo, Ailton Krenak, no livro Futuro Ancestral, que, aliás, eu recomendo. Olha, veja o que é que eu lhe trouxe. Ah, eu já trouxe, você me trouxe, agora é eu que tenho que ver, é verdade. Agora é eu que tenho que ver o que ela trouxe, é verdade. Chavê, como diz o outro. Chavê, o que foi que a lenda me trouxe? Só isso aqui já quebrou meu coração, emocionado. Isso aqui deve ter 2000 e, sei lá, quando foi que eu escrevi isso, 2005, sei lá. Não sei, é datilografado, é antes. Datilografado. Ah, é antes, é verdade, é verdade. Meu computador é de 97. Isso é antes, isso aí é final dos anos 80. É verdade, isso aqui é final dos anos 80. Olha o que é que ela me trouxe. Que bonito, mas vamos ver o que é que tem aqui dentro. Não é possível, é verdade isso. Ela me trouxe uma colher de pau. Minas. Com a palavra, a mineira. Mas é isso, a colher de pau, assim, no meu caso, representa muita culinária mineira. É, e que eu acho que, assim, é uma das grandes questões, grandes... Quando você me perguntou logo no início, né? Por que Minas, o que que eu acho que Minas atrai? Uma das coisas é pela culinária. E diz o Proust que a gente tem saudade é pelo paladar, né? Quando você tem alguma coisa que toma... Naquela cena famosa da Madeleine, né? Das Madeleine. Ele toma e revoca e convoca todas as imagens. A comida. É, o paladar é, o olfato. O olfato, a comida. Tudo, né? Então, acho que Minas é muito isso. E eu estou me lembrando que você disse que adora cozinhar. Eu adoro. Eu quero que você fale, então, sobre isso. Está aqui a prova. Ela me trouxe como objeto de surpresa uma colher de pau. Então, não estava mentindo. Não estava mentindo, não. É verdade? Você gosta de comer e de cozinhar? Eu gosto de comer e de cozinhar. E gosta de comer o que você cozinha? Sim. E gosto de cozinhar para várias pessoas. Essa é uma... Eu acho que é uma coisa que a gente traz, que tem a ver não só com a cozinha mineira, com a culinária mineira, né? Mas, assim, faz parte, faz parte da tradição, né? Da cozinha mineira, essa questão de cozinhar para muitas pessoas. E mais, assim, a gente... Em outros, a gente fala muito da cozinha afetiva. Assim, daquela... Quando você cozinha, você agrega, você compartilha. Então, assim, para mim, assim, como mineira... É um ato coletivo, né? É. Você coletiviza o que você fez, né? É afeto. É afeto. É afeto. Eu acho também. E isso, assim, e isso a gente encontra em todo lugar. Aqui no Ceará, você encontra a culinária afetiva, em vários outros lugares, que eu acho que tem a ver, inclusive, quando a gente vai costurando tudo, tem a ver, inclusive, com o que a gente vai estudando, nos coletivos, essa coisa. Eu senti, não vou falar em qual dos grupos, mas um dos grupos falou assim, nossa, que bom voltar para aqui, cozinhar junto. Tinha muito tempo que a gente não fazia. Quando eu cheguei, eles tinham acabado de fazer uma comida entre eles. E aí eles falam isso, assim, há muito tempo que a gente não fazia isso aqui. E o cozinhar é uma das atividades do coletivo, porque a gente sempre pensa que, quer dizer, o público geral, que não é de teatro, que os coletivos só se reúnem para fazer a peça, para ensaiar a peça. Mas, na verdade, eles têm sede, e eles partilham tudo, né? Eles compartilham. De varrer, de cozinhar juntos. E não só no Brasil. Estou me lembrando aqui do grupo do Théâtre de Soleil, em Paris, em que as pessoas têm atividades domésticas mesmo ali, de cuidar das coisas, de organizar. E mesmo grupos, já hoje, já consagrados, muitos ainda têm esse trabalho, desse cuidado. É diferente grupo e elenco, né? Elenco se reúne para fazer uma determinada tarefa artística. Mas grupos não, grupos é convivência, é partilha em todos os sentidos. E uma dessas partilhas é exatamente... É, e no meu caso, né? A comida. É a questão da cozinha. Então, a cozinha, para mim, é isso. É uma... É cozinhar, é afetividade, é reunir pessoas. É muito bom. Eu adoro cozinhar. E é essa... Eu acho que era essa... Era esse o objeto. Eu acho que isso simboliza, é um ponto, né? A comida fica no ponto e já chegamos ao ponto de que junta aí duas atividades. Atividade artística, intelectual, mas uma atividade também de reunião de afeto, né? De interpessoalidade amalgamada pelos afetos. E é isso que faz... Acho que é esse um dos pontos da pesquisa da nossa dialogadora de hoje, a Maria Helena, a nossa Helena Cunha, a que eu agradeço pela presença no programa Diálogo. Eu é que agradeço o convite. Olha, tem dois aqui, duas coisas de comida. Pena que não tem uma comidinha, né? Um cafezinho. Um cafezinho. Vamos botar água, então, para consagrar a água do Ceará com a caneca de Minas. Tchau, tchau.